Shad é um dos personagens mais icônicos na obra de Bleach, sendo um dos melhores amigos do protagonista e um escudeiro fiel. Mas já parou para analisar o real potencial destrutivo de Sado e Assutura? Bom, fique comigo e descubra hoje o poder destrutivo, velocidade e inteligência do Shad. Antes de tudo, esse vídeo foi sugerido pelo Alien e obrigado pelo seu comentário. E se você quer algum vídeo análise de um personagem, escreva nos comentários que eu estaria olhando. Eu sou o Matheus e vamos para mais um vídeo. Shad é um Fullbringer. Para quem não sabe, Fullbringers são humanos que conseguem manipular as almas em matéria física e assim podem utilizar Darei Yoko Hollow para formular habilidades e poderes. Shad nasceu em Okinawa, no Japão, e foi levado para o México com seus pais, que morreram logo após. Assim, ele foi adotado por Oscar Joaquim de la Rosa, a quem chama de avô. Treinado por ele, ficou muito forte. Um dia, Shad arranjou uma briga com pessoas grandes que queriam matá-lo. Seu avô ficou no caminho e apanhou por ele, sem revitar. Os agressores desistiram e fugiram, e Sado aprendeu a somente lutar pelos outros, nunca de forma egoísta. Quando ele morreu, resolveu voltar para o Japão. E no colégio, geralmente ele era humilhado em motivo de piadas, já que ele apanhava sem revidar por causa do seu avô. Um dia, para testá-lo, quiseram cortar ele com uma garrafa, quando apareceu o Ichigo que o salvou. Shad disse que não lutava para si mesmo, então o Ichigo, não querendo que ele apanhasse mais, fez um trato. Você luta por mim, e eu por você. Assim, sua promessa não será quebrada. Apesar de ir distantes, viraram amigos fiéis. Shad possui características físicas sobre-humanas e fisiologia full-bringer, como já foi dito. Shad também é especialista em combate corpo a corpo, tendo enfrentado e acompanhado outros experientes combatentes corpo a corpo, como Shun Sui Kyoraku e Gantan Bane Mosqueda. Shad também possui manipulação de energia aprimorada, projeção de energia aprimorada e aumento de dano aprimorado. A principal habilidade de full-bringer de Shad é a criação e geração de grandes ataques baseados em energia. Shad ainda possui habilidades que ele mesmo deu nome. Habilidades especiais que ele adquireu, como por exemplo o Bringer Light, o equivalente do Shunfo, ou também conhecido como o Passo Relâmpago dos Shinigamis, que consiste em se mover da maneira mais eficaz possível, com o mínimo de movimentos possíveis. Shad também possui o seu braço direito transformado, que era o seu poder inicial antes de treinar de verdade e descobrir as dicas de seu real poder. Shad também possui o braço direito de Shad é o poder de proteger. No entanto, isso é desconhecido para ele mais tarde. A pele de seu braço endurece e é uma armadura que melhora seu físico e abre para novas habilidades. Já com seu braço esquerdo, ele pode utilizar a habilidade Brazo Esquerdo del Diablo. O braço esquerdo de Shad é o poder de ataque e aumenta muito mais suas capacidades ofensivas e físicas. Ele não aprende sobre essa habilidade até novas lutas com os Arrancars, que o fazem realmente perceber os seus poderes. E por fim, o Shad também possui a habilidade La Muerte. Reunindo o Ureri Oku nos dedos de sua mão esquerda, o Shad agarra e concentra esse poder em seu ataque ofensivo final. Um grande poder de ataque destrutivo se forma assim. Já no quesito de potencial destrutivo, inicialmente Shad não é muito impressionante. Ele se escala em nível quarteirão a multi-quarteirão, pois é capaz de abrir crateras e fendas no solo desta potência com seus golpes. E Shad se escala nesse nível até que chega no Arco dos Arrancars, onde ele treina com um range para derrotar um privarão-espada comparável a Dordone, que era o Gantanbane Mosqueda. Que se manteve contra o Ichigo Bankai, após o treino com os Visas. E o Ichigo na sua Bankai consegue repelir o Gran Rei Sero, lançado por Green Joe com facilidade, e derrotar o mesmo. O Gran Rei Sero, que é a técnica suprema das espadas, pode destruir completamente Las Noches inteira, como o próprio Aizen citou após proibir as espadas de usar esta técnica por conta disso. E para escalar o tamanho de Las Noches, vou usar como base o vídeo do Mr. Warseer, que descobriu o tamanho da construção no seu vídeo análise do Ichigo. E recomendo que você passe lá depois para ver o vídeo, porque é muito bom. E bom, lá no vídeo, ele descobriu que o castelo Las Noches tem o tamanho de um país pequeno, um pouco menor do que a Alemanha. Então, o Shad se escala em nível país, por conta de se manter contra Gantan Bane Mosqueda, que é comparável ao Ichigo Bankai, que nessa época alcançava nível país. E esse é o poder do Shad até o Arco dos Arrancas. Agora vamos para o seu maior potencial destrutivo, que é quando chega no Arco dos Fullbringers. Onde o Shad, com seu braço direito, foi capaz de quebrar um pedaço da proteção de rosto e ferir superficialmente o Ichigo Fullbringers, que é superior à sua versão com a máscara Hollow. Lembrando que o Ichigo no Arco dos Arrancas, na sua luta contra Yukioha, já alcançava nível país grande e possivelmente nível continental. E quando se transformou em Vastu Lord pela primeira vez, ele foi capaz de subjulgar Yukioha na segunda etapa com facilidade e repelir a lança do Relâmpago de Yukioha, que está em magnitudes acima do Grand Rei Sero de Green Joe. O que coloca o Shad no mínimo em nível continental, a possivelmente planeta pequeno. Monstruoso, não é mesmo? Já no quesito velocidade, Shad é mais rápido que Orihime, que pôde interceptar uma explosão lançada contra ela numa velocidade acima de Mach 170, ou seja, uma velocidade massivamente hipersônica. E sua velocidade se escala ainda mais, quando é descrito na novel canônica de Bleach, Can't Fear Your Own World, onde é descrito que os soldados da equipe de espionagem alcançam a velocidade de raios naturais, ou Mach 1294, ou seja, facilmente velocidade massivamente hipersônica. E esses soldados da equipe de espionagem são completamente figurantes no verso, o que faz o Shad escalar dessa velocidade. E Ichigo, com a amplificação na máscara Hollow, já atinge velocidades mais rápidas que a luz, pois com essa amplificação, Ichigo é bem mais rápido do que quando lutou contra Byakuya, que sendo um dos capitães mais velozes e hábil usuário da técnica Shumpo, ele facilmente alcança velocidade relativística. E assim, Ichigo, com a amplificação da máscara Hollow, alcança velocidades mais rápidas que a luz. E isso na saga dos arrancas. Shad pôde reagir ao Ichigo Fulgringer, que estava muito mais rápido, alcançando assim, na minha opinião, dezenas de vezes a velocidade da luz. E Shad escala desse feito. Uma velocidade mais que adequada a um personagem tão querido quanto Shad, não acham? Em inteligência geral, Shad possui uma inteligência mediana. Já em combate, ele é bastante inteligente, sendo um ótimo e experiente lutador corpo a corpo, capaz de se igualar contra seres que possuem centenas e até milhares de anos de experiência em combate. Mas nem tudo são flores, não é mesmo? Apesar de ser bastante inteligente, Shad tende a correr para atacar seus oponentes sem pensar muito antes, o que acaba sendo uma fraqueza para ele. E esse é o real potencial de Sado Yasutura. Se você gostou, deixe o seu like para assim me ajudar, pois com o seu like, o YouTube entende que o meu conteúdo é bom e assim recomenda o meu vídeo para mais pessoas. E se você quer receber notificações sobre vídeos relacionados a esses, recomendo que se inscreva no canal, porque está vindo vários vídeos bons agora que eu irei fazer. E, por favor, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seu amigo que gosta de Bleach, para que ele venha aqui na MD Samoral e me ajude a chegar nos mil inscritos, viu? E bom, é isso. Eu espero que todos estejam bem. Um forte abraço e até o próximo vídeo.